o que vem com vocês o vídeo é de quem fazer minha atina quando acaba minha aula ela hoje está acabando 11h25 e ela já sempre acabava 11h50 agora está acabando 11h25 E gente, olha o que tá aqui A tua casa da minha avó Vamos ver se vocês Lembram dela Pumba Deixa eu ver se eu posso Põe meu celular aqui pra mostrar direito pra vocês Mas ela vai cair aqui Aqui, ó gente, não dá muito Pra ver, mas vai ficar assim mesmo Tô apoiando a bicicleta da minha avó Tá aqui no cantinho bem estudo Da cama dela, né Isso é muito linda E vou ficar aí O que foi que você me deu com essa cara? Não gostei Não gostei Linda Tá, gente, vou deixar ela aí, né Que eu vou tomar banho Vou acabar agora, mãe Vou mostrar o canto que ela está Pra mostrar O canto que ela está Pra mostrar pra vocês Olha isso Esse canto que ela fica Tipo, bem ali mesmo, né Desculpa pela Pela mensagem de coisa Bom, eu estudo aqui no quarto da minha avó Já acordei todos os meus livros Agora só vou tirar o computador E vou tomar meu banho Que tá muito calor Vamos lá Eu tava comendo amendoim, gente Ai, meu computador tá ligado Eu vou desligar aqui Prontinho Bora lá Bom, gente Eu também trouxe uma sacola Pra guardar tudo, né Aqui é o meu fone de água Vou pegar aqui a minha mochila Aqui vai ficar parecendo esse negócio preto Então eu vou fazer assim Que dá pra ver Gente, essa aqui é a minha mochila Que tem os meus livros Que eu trouxe, né Pra estudar E essa mochila que eu guardo no computador E minhas roupas Gente, eu vou mostrar uma coisa pra vocês Que Pumba faz Mas eu vou mostrar depois Pra terminar aqui Deixa eu pegar aqui a minha roupa Ó, gente Eu vou usar esse short vermelho aqui Com essa blusinha preta E o que vai no carrozinho, gente Coloca aí no banheiro Voltei, meu fogo Vou tirar aqui a roupa Que eu trouxe Esse biscoito que eu vou deixar de trás Pra guardar no computador Ai, gente Eu tô vendo o malzinho ali parado Tá bom? Vou pegar ele também Deixa eu pegar aqui Um bonde E agora eu vou mostrar O que Pumba faz, gente Pera aí Você precisa do puff, né Que eu vou ver onde eu posso Apoiar no celular Pra vocês verem melhor Acho que eu sei antes Vou botar essa aqui aqui em cima Vou ter que chamar ela Pra atender a atenção dela Preciso, tipo, chamar ela Pra descer Alguma coisa do tipo Porque ela tá ali deitada Vem cá, mamãe Vem Bora, Pumba, passear Ó, ela ouviu Ela vai passear Ela tá aqui, ó Ela vai deitar de novo Se você deter Ela vai ficar triste com você Ela deitou Agora eu vou chamar a atenção dela Aqui tá a última visão Pra vocês verem Bora, vem Minha mãe Minha mãe Vem cá Vem cá Minha canha pretinha Dá um oi pro fogo, meu Tá, olha o que ela faz Gente Ah, fica linda Ai, que coisa linda Tipo, que eu vou soar Ela tá linda Eu tô linda no meu povo Eu tô Agora eu vou te levar Vou te sair Ela dança também sozinha Mas ela, ó Tá vendo que ela tá gostando? Tira ela aqui Vem Vai Ela não Vai 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 Pronto Tá, gente Ela tá ali Entrou no quarto Eu já peguei minha roupa A minha toalha Deixa eu ver se tá aqui No banheiro Tá aqui Deixa eu botar só as coisas Aqui em cima da cama de minha avó Porque ela não gosta muito Então Deve a gente deixar aqui logo, né Eu vou trocar de posição Pronto Ah, gente Essa cadeira aqui Eu vou levar depois Ela pra cozinha Na verdade eu vou levar logo Pronto, gente Tá levando logo a cadeira Aqui, ó Vou ir pro banheiro Gente, ela não costuma entrar aqui no banheiro Quando eu tô ali Ela tá indo lá pra mesa debaixo do meu dinheiro Primeiro eu vou tomar o meu banho, gente Vou fazer a mágica Eita Gente, não sei como que eu faço Se eu faço assim Se eu faço assim Se eu faço assim Não sei Tá, eu vou A não ser se eu faço Assim, né Tá Eita Foi sem querer, né, gente Que eu nem queria ter feito isso Mas Acabou que foi E eu travi o short Pra não Sujar Esse aqui, né Que tá limpo Tá Agora eu vou guardar lá Mas eu só vou pendurar Minha roupa Né Vou pendurar Minha toalha Na verdade, né, gente E eu já passei creme E desodorante Eu vou guardar aqui na minha sacola Um, assim, gente Co que eu faço assim, né? I ponto de vergonha Chimczyki toki No, assim Są koka, né? Se você está vendo espionando, eu quero que a gente me diga isso.